Pede Jane e Pedi E aí Fim, dá uma olhada aqui Pô galera, eu queria pedir Na moral, encarecidamente, hoje nós estamos num lugar que é tampado Galera que curte fazer fumaça, não sei qual Ah, é cabaco, é fofo, é pé Ela tem que chegar mais perto de vocês ali, né? É, mas vocês só perguntam os caras Aí depois quando eles for voltar Chega pra lá, faz a fumaça aí pra longe Tem gente que não curte Pessoal fala, ah, mas aqui tem criança Não é só porque tem criança não, aqui é chato É ruim, a gente odeia Então você que faz fumaça, só você gosta, cara Ninguém gosta, chega pra trás aí Joga fumaça pra longe, beleza? Aí o formato é Bate e bota de dúvida, só que em vez de fazer Quatro rimas na primeira, quem começa Ele vai fazer uma mais de dois No final, sacou? Quem começar Vai terminar fazendo duas rimas Não entendeu? Quando eu cortar, você fala Aí, parou aí pra quem começa Dê, 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 champola Tô nem pra nada não, véi Na moral, que ele é um, que ele é um Joga fuma, joga fuma, joga fuma, não, pássima Vem, vai, é, é, quem quiser batalha do novo É com a bomba só de ganguinha pra dizer Que é o que? É! Nunca parece o noite Como a sorte daqui eu não vende Eu não vende Ó... Ó... Maja-终í-la Pela e se é novico a raiz O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O a- RÁ O-O-O-O E FIII DOIS DOIS Pode ficar que eu não deixo pra depois Acostumado bater em um, vou bater em dois Até porque você é muito fraco Na batalha esses dois vai cair no buraco Não tem, se eu vou ter que passar o mic Mas não cala a boca, esses caras não é hype Até porque eu tô na disciplina Tá sem rima, tá aí Tá sem rima, esse cara sem rite É o que agora eu cheguei no apetite Só vou mostrar o que esse cara é sem limite Já começou a ser o trollado pelo beat Ele começou a ser o trollado pelo beat Mas sem entender que esse cara veio aqui só pra fazer dobra Ele tá sem rima, mas tá tudo bem O que pra tá no pedro, no peso e tem de sobra Ele tá sem disciplina Mas deixa eu te falar, sua mente tá negrina Não sei se você entende, mano Mas tudo isso que acontece É graças ao Dimas Pergunta pela meta, graças ao Dimas Por isso que agora você fica na negrina Mas calma, por isso eu discuto Pode falar, saco, 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 morte Demônio do caço, custo Aí meu mano, vê por que agora Eu vou formar que você tá errando Você tem de sobra no meu mano Isso tá explicado porque na batalha A pena tá sobrando Ele tá fazendo o meu do É, mas eu não ligo já que eu tô em todo E por isso cê é seco Aí tudo é graças ao Dimas Babo meu tá seco Ei, babo seu tá seco Mas eu acho que você tem aqui pra ser o seu pouquinho primeiro Deixa eu te falar uma coisa, eu sou verdadeiro Falou do Orochi, tá com inveja, meu parceiro? Tá de negocio Há algum momento cês ouviu ele falar do Orochi? Na moral, calma Eu tô fazendo meu freestyle Mantenha a sua calma Mano, cê tá se perdendo Cê é orgulhoso Falou do Orochi, quem que não falou? Então cê é mentiroso Aê, joga do jogo, camarada Já cheguei fazendo um a zero na parada Bate em palma, bate em palma, bate em palma A gente vai chegar Demorou, demorou, demorou Jurados, cês tão prontos Votem em três, dois, um Três votos, gemas e fim de gemas Jurados, não, jujubas DJ Chapoala Música Brate com o Orochi Brate com o Orochi Brate com o Orochi Brate com o Orochi Vai matar ou vai morrer Brate com o Orochi Brate com o Orochi Vai matar ou vai morrer Mas o maior da mamar E o resto do Orochi Bota ai caralho Cê é um cara Cê é um cara Obo, obo, obo Já voltei pra batalha e mostrei que o timaraz está chato Aí, Petrinho, larga um peru, o cara tá fudendo o seu barco Pega a visão aí, meu camarada, essa é a garoa Esse cara aqui, até hoje não mandou, é isso aí, uma boa E esse cara não tá te afundando não, né? Tá te pulando lá com a Dilma É melhor você voltar de dupla, porque esses são os caras que filma E é melhor você me entender, por isso agora você pode parar Tem amigo que vem pra te afundar, tem amigo que deve te ancorar Ei, esse aqui é o coador, eu tô de bobeira Vou te mostrar uma coisa, mano, a ideia ligeira Você é o coador, e eu vou dizer por que é É dois Pedro, adivinha, homem de pouca fé Ele anda a rua, ele não entendeu E eu vim pra favela, mas calma, que você é sequela Pedro andou nas águas, na batalha, eu ando na tua costela 1, 2, 3, 2, 1, prima Pedro andou nas águas, aí que tá o segredo O que adiantou foi 3 segundos, depois afudou por medo Pega a vida, o camarada, que aí eu vou te dizer Calma, Luiz, pouca fé, de pouca rima também é clichê Não, não é clichê, mas agora eu mudo o clima Esse cara falou na lírica assassina Hoje cê vai morrer por uma rima fina O homem de pouca fé e o MC de muita rima Bate, bata, bata, bata Bate, bata, bata Assim, 3, 2, 1 1 a 1 Certo? Isso aqui ainda é uma melhor de 3 Cês tem que ganhar 2 a 1 de ainda, só que é x1 Não tem regra, se quiser o MC repetir duas vezes Se quiser dar uma pessoa só, mas agora é x1 vocês que escolhem E aí, quem vai? Pedrinho foi com alguém? Eita E aí Vem, 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 vem Tá me cumprindo a batalha, mano? Vou te falar Tudo nunca vai ter pedido a matar Averte cara do leitório Tudo nunca vai ter pedido a matar Averte cara do leitório Ô, ô, ô Bata, bata 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 O Tim é só rimando, ele chega desse beat lindo Vai aprender numa numa como ele e ele rima, feno Ó Vou te valendo pra você, eu estou rindo Ele e o irmão foda nosso barco, olha. Então eu te ouvindo aí Tá falando de barco, entendeu? É batalha inteira Mas cê não entendeu por isso a rima é triscarela Você tem que entender que cê pode pá Aqui é a mar de monstro e você não vai delejar Olha esse camarada, cansa a rima errada Então de nós pode parar aqui nessa batalha Acabando com a cova e você não pode nem enxada Eu não posso nem enxada, rima nada Por isso eu te falo que você vai tomar um pau E no mar de morto você não dá belejada Mesmo que você seja o dono do canal Aí, ó 3, 2, 1, rima! Vai bezinho, esse cara da bancada Falando demais de morto, tá tentando causar uma vaga Quando o camarada mora é assim que funciona Eu sei, o rima não se emociona Eu não entendi, a sua rima não propaga O 0, 1 do estado não precisa pedir vaga E todo mundo sabe dessa vida Aí, Dimas, eu sei que a vaga é garantida 0, 1 do estado isso não é normal 0, 1 vai ser quem ganhar o estatual Aí, eu vou te falar Calma, 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 calma Calma, 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 calma Tem que ganhar o estadual Aí, eu vou te falar E alivia, Pedrinho Você não vai estar lá É o que esse cara grita Acho que eu entendi Por isso é essa fita Pelo menos eu botei a cara pela rima Você se esconde até de uma câmera bonita Geral, Geral, faz barulho e bate palmas! Caralho, esse jurado vai ter que ser xingado É nessas que os jurados são xingados, tá ligado? Aê, aê! Jujubinha! 3, 2, 1 2 votos para o Pedrinho Mais nada está perdido Quem vai continuar? Vai trocar? Como é que vai ser? Tá 2 a 1 ainda Tem que ganhar mais um Vai trocar, Pitjane, vem! Pedrinho, continua? Você acha que os caras são fracos demais? Você não vai nem se esforçar de trocar, tá? Já fui livre ao Pedrinho Aê, te deixa eu falar! Tudo no seu nome, papai! Vem, geral, com a mão pra cima, vem, vem Vem, vem, vai É o beat do Chapola, caralho 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 É o beat do Chapola É o beat do Chapola, caralho Agora é aaterial! papeletaingtana Seru o beat do Chapola Venirima, venirá É com essa ação eu vou te explicar Pra minder sem entender que eu vou te parar Mai 학ỡ do que alguém vai me prestar O sapo puxa a bola no beat inteiro, eu vai te agassar Se você não ama se vai dela giro, transferir Eu te macho, não faço, não faço Porque tá ligado que isso é musica de preto Moleque! Começou pa lar no geto Mas Somme a audio doubt Todo mundo sabe que o patinho seguinte é impressão E cê entendeu? Por isso é no céu E cê não entendeu? Então eu chamo o Pino Siel Ê, chama o Piscotiel Só que hoje eu te mando te pôr de Gabriel Tá ligado, moleque? Cê não entendeu Que o filho de Jane é cruel, hoje é seu fel Cê falou que é cruel, me chamo o Gabriel Eu cortei minhas aulas pra você voltar ao céu Ê, e você não entendeu, pode pá Na próxima vida cê me conta por lá Ê, próxima vida eu não te conto por lá Porque você não vai dar no lugar que eu pretendo estar Porque você cortou sua asa, se falou cruel Cortou porque você desceu no céu Eu cortei porque eu sei Que quem vai reinar vai ser rei Para o sonho disse eu fui um caído Mas fui o único que levantei Isso é o que você pensa A sua cabeça é imensa Igual sua gordura, tá ligado Que de Jane agora abala sua estrutura Igual sua gordura, tá ligado Minha cabeça é imensa, cê não flui, vai de baixo Pode crer, vou ser arrombado Vai se furei Desculpa, criançada, mas a ideia é plena Todo gordinho tem a piroca pequena Olha quem é feliz Não, 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 não Não, 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 não Você tá querendo me parar de pão Não, não, não Vamos, vamos Nessa padrão, família E os Magriffes, né É o especialista aqui Para mais informações Valeu, rapaziada Valeu, rapaziada Aê, aê, aê Jurados em 3, 2, 1 É isso, família Aê, bate pra mão Para Pedrinho, para Pedro Para a tinta de pincel Pedro e Pedrinho Para a próxima praia Para aí, velho R$ . .